Aí aqui, ó, só tem, ó, y e y, tem dois y, então fecha y ao quadrado. Se aqui tivesse um x, aí eu vou dar um x, ou se tivesse um do y, ficaria y só terceiro. Olha, a letra é 7 vezes 2, 14. 14 vezes 3, 42. Aí, ó, mais com menos, dá menos, menos com menos, mais. Quando não tem, vocês sabem o que é mais. Aí, ó, um, dois, x, é o x, que é o x ao quadrado, e y ao quadrado. Um, dois, e y ao quadrado. Então fica tudo ao quadrado aí. E é isso, né? Aí agora, isso a gente vai até no segundo TV. Deixa eu ver aqui, ó, porque eu pulei as questões aí pra você. Aí tem a décima segunda. Aí, no meu, é a décima segunda. Aí, no meu, vocês, eu não sei qual é o número que eu dividi. Acho que é a quarta aí, no meu, vocês. É um que diz assim, verifique-se 2 é a raiz da equação. Veja que nós estamos usando o sinal de igualdade. Então, aonde tem o x, nós vamos colocar aí o número 2. Então, a equação vai só daqui, ó. E você vai colocar o 2. Aonde tem x. Essa é a questão que tem aí. Verifique-se 2 é a raiz da equação. Veja que é a equação, que nós vamos colocar. Então, aonde tinha x, eu coloquei o 2, ó. Repetiu 3, aonde tinha x. Vezes 2, mais 10, igual a 4, vezes 2, mais o 8. Tá? É a equação. Não é? Aí, eu fui resolvendo. 3 vezes 2, 6, mais 10, igual. 4 vezes 2, 8, mais 8. Aí, 6 mais 10, 16, igual. 8 mais 8, 16. Então, 16, 4, 16. Então, se 2 é a raiz da equação, tem x. 16 é igual a 16. E a outra, que é a última, que eu tenho com vocês, onde tem a síndrome. O período do triângulo abaixo pode ser calculado somando-se a medida dos seus lados. Vocês sabem o formato, é... somar os períodos, uma figura, é formar os lados. É somar os lados da vida. Então, ó. P é igual a x, mais 3x, mais 4x. Então, P é só P. 3 mais 1, mais 3, 4. 4, mais 4, 8x. Então, é só isso, né? Aí, vocês vão... é... treinando, vendo que errou, fazendo as outras. Porque, ó, é só essa correção, estudar, para chegar a provinha de vocês. Né? Tem a outra aí. Para quais é a situação? Com a x, terema, raiz 2. Aí, você vai fazer desse mesmo jeito. Por isso que eu não repeti. Acho que é a quinta, do outro cê, do outro dedo. Né? Onde tem a cinta. Tem uma letra que é assim, ó. A letra A. x ao quadrado menos 2x igual a 0. Aí, onde diz que a raiz é 2, então, ó, você vai substituir o x por 2. x ao quadrado menos 2, igual a 0. O que que eu não fiz? Mas não tá repetindo. Né? A letra B é igual a 0, né? Então, essa raiz já é da D, entendeu? Igual. Né? Então, 2 e 2 é a raiz. E assim você vai fazendo com a letra B. Aí, só são duas letras. Né? Que aí, onde tem até uma passão. Fazendo o mcq, o próprio 2 e faz aí direitinho. Nem fazer que você vai substituir ali da... E fica fácil. Então, é isso, gente. Eu resolvi... Mas o que eu não resolvi é porque já é... Bem parecida. É tudo do mesmo jeitinho que o que eu... O que já foi feito ali no quadro. Dá pra vocês tentar fazer. Se tem alguma questão que você não conseguir, me avise o que eu posso fazer. E mandar pra vocês no privado. Quem tá fazendo, quem não conseguiu aí. Se vocês terem, se terem alguma dúvida, né? Me dá a prova e me diz que eu faço. Né? Dá a questão que eu fico... Ah, resolveu várias e aqui eu não consegui. Não, não foi feio. Aí me diz que eu faço, viu? Mas que... É tudo nesse sistema aí que vocês estão passando. Um abraço a todos e uma boa prova. Tchau. Tchau. Tchau.